Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa é a jaqueta New Strike V2 da Tex É uma jaqueta totalmente impermeável Proteção nas costas, no ombro, cotovelo Ela tem um sistema de ventilação que se chama Airtex Você abre, ela ventila inteira Tem dois bolsos na frente Ela tem a proteção para você se proteger no frio aí Que é uma membrana por dentro dela Ela tem regulagem na cintura e na parte de cima Regulagem nos braços Tem uma fita no peito que é totalmente refletiva E nos braços também Vou mostrar a membrana dela ali de contra frio, tá? Ela tem um bolso interno também Tem mais um bolso na parte de cima Você pode colocar o celular, alguma coisa ali que você quiser Esse bolso é impermeável, tá? Ela faz conexão com a calça E tem outras cores também, tá? Quem quiser estar conferindo esse e outros modelos da Tex Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo E a nossa loja fica na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? O modelo ele tem 1,79 Cerca de 72 quilos O tamanho que ele está usando é a G, tá bom? Qualquer dúvida chama a gente no WhatsApp aí Ou nas perguntas do YouTube que a gente responde Valeu? Tchau, tchau!